Oba, é o show de ofertas aqui na Cabral Automóveis para você trocar de carro agora. O estoque bem variado, né Sajar? Confere todo o nosso estoque no site, são mais de 100 carros. Agora separamos ofertas imperdíveis e aquela história, carro semi novo aqui na Cabral é um negócio melhor do que comprar o carro zero. A parcela é mais baixa e o preço do carro já vem depreciado. Olha esse Sandero maravilhoso, completíssimo, com ar, direção 2009, baixíssima quilometragem, 24,900. O que mais que a gente tem, Sajar? Olha, Grand Tour 2012, falei 2012, com 6 mil quilômetros, 45,900 reais, 45,900. Carro novinho, tem também um Logan nisso? Logan com 20 mil quilômetros, está ali o preço na para-brisa, 22,800, a oferta é imperdível. Tá, o cliente tem que vir correndo para cá, isso? E lá na ponta, a última oferta, você que quer um Fit, um Honda, 23,800, vai de Fit para casa, um Fit especial revisado com todas as garantias. Então corre, nós estamos bem no Cabral, é isso? Mulheres da Rocha 420, o nosso site é o cabralauto.com.br e o nosso telefone é o 3254-1212. Só falta você.